Nós teremos em dezembro de 2013 a 9ª Conferência Nacional de Assistência Social. Ela é precedida de conferências municipais nos 5.570 municípios brasileiros, nos 26 estados, no Distrito Federal e tem como tema gestão e financiamento da política de assistência social. Será de fundamental importância que todos, trabalhadores, usuários, conselheiros, gestores, entidades, população interessada, possam verificar em cada uma das suas localidades o quanto esta política atende às demandas de proteção às famílias, de convivência, de acolhimento, de atenção à população de rua, de atenção à retirada de adolescentes e crianças do trabalho infantil, de atendimento a situações de violência, de exploração, de abuso. Se isto está ocorrendo adequadamente e as conferências avaliam as ações municipais e apontam propostas para que estados e governo federal e assim sucessivamente a dos estados avaliam as propostas estaduais e possam indicar para o próximo bienio a deliberação do aprimoramento desse sistema, tanto na oferta dos serviços como no cofinanciamento público. Nona Conferência Nacional de Assistência Social Participe das etapas municipal e estadual. Saiba mais em mds.gov.br barra CNAS Música